Mudando de assunto, o perímetro urbano da BR-116 passará por obras de recuperação de pavimento. As intervenções serão realizadas hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, dia 22. As obras serão realizadas no quilômetro 413 ao 414, sentido norte, com a operação Pare e Siga. Para não ter um impacto no trânsito e proporcionar mais segurança, as atividades serão de 10 horas da noite às 5 horas da manhã. Portanto, 10 horas da noite de hoje, daqui a pouco, até às 5 horas da manhã de sábado e 10 horas da noite de sábado até às 5 horas da manhã de domingo.